A Tricomonas A Tricomonas aviária é uma doença causada pelo protozoário Tricomonas galinai. É um protozoário flagelado, monocelular e móvel. É uma doença disseminada por todo o mundo e afeta aves de várias espécies. É particularmente temida no período de criação, pois pode causar perdas numerosas. Pode-se manifestar, por meio de diversos sintomas, o que dificulta a sua identificação. As aves são infetadas pelo contacto direto, seja fisicamente ou permanecendo no mesmo espaço de outra ave infetada. Mas também podem ficar doentes ao comer alimentos contaminados pelo protozoário. A Tricomonas pode ser complicada de tratar pela concorrência de outros patógenos, como bactérias ou fungos, levando a infecções secundárias oportunistas. Afeta o trato digestivo das aves, causando lesões graves na parte inferior dos bicos das mesmas e na garganta, acontecendo, por vezes, a mortalidade das aves por fome. O pombo é considerado a ave com maior potencial de transmissão para esta parasitose, a qual vive nas mucosas do bico e garganta, no esófago e no papo, apresentando uma grande importância epidemiológica na transmissão da doença. As aves afetadas espelhem os parasitas na saliva e nas fezes. Dessa forma, e durante a época de criação, as aves adultas infetadas transmitem a doença às suas crias. A Tricomonas pode ser assintomática, ou seja, não apresentar sintomas. Mas também pode-se manifestar com sintomas, que poderão ser diferentes de espécie para espécie, que também poderá ter a ver com a gravidade da infestação ou do estado anterior do sistema imunológico das aves infetadas. Existem vários sintomas, entre os quais uma diminuição de vitalidade. A ave fica, à maior parte das vezes, no fundo da gaiola, sem vontade de voar. Apresenta diarreia e vermelhidão da mucosa da garganta. As penas ao redor dos olhos parecem úmidas. Conforme a infeção for evoluindo, pode haver envolvimento da boca, principalmente do palato e da faringe, formando placas amareladas que evoluem para granulomas ou encapsulamentos do parasita, que impedem a alimentação da ave e às vezes também a respiração. Aparecem ainda os caroços ou inchaço ao redor dos olhos. Normalmente, é nesse estado já avançado da doença que o criador percebe que algo se passa de errado com a ave. Essas lesões, as quais aparentam ser uma crosta, não devem ser removidas, pois existe o risco de hemorragia. As aves coçam-se muito, esfragando-se constantemente contra qualquer objeto, provocando dessa forma a disseminação da doença pelas instalações. Nas crias ainda no ninho, quando infetadas, desenvolvem uma infeção na zona do umbigo, com a formação de um abcesso que pode propagar-se aos órgãos internos, com o nome de onfalite. Na altura de serem dos ninhos, por volta dos 16 a 20 dias de vida, podemos observar a existência de problemas intestinais, com fedes líquidas e de odor forte, bem como sinais de um crescimento insuficiente, fazendo a comparação com aves saudáveis. Às vezes, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, como a varíola aviária, entre outras. Portanto, o veterinário poderá confirmar a presença do parasita, observando ao microscópio uma amostra das lesões ou secreções da ave infetada. O diagnóstico é comprovado através de exame microscópico de amostras de secreções da mucosa da faringe ou do papo de uma ave viva ou recentemente morta. Também pelas fezes e através de um exame coprológico, é possível detectar a doença. Poderão ver como efetuar uma recolha de fezes para envio para análise, clicando no link acima. É extremamente importante separar as aves infetadas do restante plantel, pois a tricomoniase é bastante contagiosa. O ideal será colocar a ave numa instalação diferente. Deveremos ter o cuidado de lavar e desinfetar bem as mãos, bem como qualquer tipo de utensílio que usemos por forma a não sermos o transmissor da doença às restantes aves. Deveremos ainda manter o aviário o mais lindo possível para reduzir o risco de transmissão da doença, uma vez que o protozoário fica presente tanto nas instalações, como no alimento, na água e nas fezes. O tratamento depois de detectada a doença deverá ser efetuado o mais rapidamente possível. Caso contrário, as escuelas podem permanecer ou mesmo a cura ser impossível. As tricomonas são sensíveis a derivados de nitromidazol, que são drogas tricomonicidas consideradas muito seguras, uma vez que só causarão efeitos adversos a nível neurológico ou gastrointestinal se forem administradas em dose muito superior à necessária. Dessa forma, o veterinário irá quase sempre prescrever um produto cuja substância ativa seja o nitromidazol, mas também poderá prescrever um produto cuja substância ativa seja o roonidazol ou carnidazol, que é um nitromidazol de última geração, o qual possui a vantagem de que leva apenas uma dose e oferece uma recuperação aparentemente mais rápida da ave infetada. São medicamentos normalmente administrados na água de beber. Dependendo da medicação prescrita, o tratamento da tricomoniasa em aves será entre 7 a 10 dias, mas é muito importante seguir a indicação do veterinário para que o mesmo seja eficaz. Além disso, é recomendado complementar a dieta da ave infetada com suplementos vitamínicos, especialmente aqueles ricos em vitamina A, pois favorece a recuperação de lesões no epitélio e mucosa e também tem um efeito imunostimulante. Banhos com produtos desinfetantes também são recomendados para higienizar as áreas afetadas da ave. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.